Eu vou atirar Desce! Vai, vem! Desce, 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 desce! Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios Eu sou o Alain Oliver A pedido de vocês aí, galera A gente retornou aqui na lenda do Papa Filho, galera Sem dúvidas, galera, esse vai ser o pior vídeo do canal Então mete o dedo do like aí, galera Pra fortalecer aí, porque o que a gente tá fazendo hoje aqui É pra poucos, né, mano? E sabe por que é o pior vídeo? Só que dali eu tenho certeza que é alguma coisa viva, mano É o Papa Filho, o Velho do Saco, algo desse tipo aí, galera E teve muitas pessoas que estavam comparando com aquele filme, né, do Olhos Famintos, né, cara? E, porra, só de lembrar, mano Eu fico todo arrepiado, porque aquilo ali, mano Foi o meu terror de infância Ele pânico na floresta Quando eu era criança, minha avó contava uma história sobre o Papa Filho Que era muito assustador Ela foi trabalhar numa casa, vai vendo E nessa casa, mano, tinha um quarto, né Escuro, fechado com grades e cadeado e tudo mais Ela chegou lá, né Falou com uma outra empregada que trabalhava lá no local já há muito tempo Ela disse Que quarto é esse aqui? Quarto estranho é esse? Ela disse Não, esse quarto aí fica fechado Porque é usado pra guardar coisas velhas, ferramentas, essas coisas Minha avó achou um pouco estranho, né Um quarto fechado ali, escuro Não tinha luz, não tinha nada Quando anoiteceu que minha avó deitou pra dormir Minha avó escutou uma voz de um ser Uma voz fina e grossa ao mesmo tempo Tinha vezes que era fina e tinha vezes que era grossa Aí ele falando assim Traz ela, Laura Traz ela, Laura Como se tivesse alguém pedindo pra empregada Laura Levar minha avó até o quarto dele Dessa coisa que vivia no quarto, né Minha avó ficou muito assustada Aí minha avó, né Curiosa, no outro dia, né Foi perguntar A empregada não quis dizer, né Ficou mudando de assunto Minha avó resolveu ir nesse corredor Onde se encontrava o quarto E o pior aconteceu, galera Que quando ela olhou pela brecha da porta, mano Ela disse que viu uma criatura, mano Com orelha gigante, mano Que arrastava no chão Com a cara toda preta E uma bacia de sangue assim, mano E a boca dele tava toda melada de sangue Uma barriga bem grande mesmo, cara Entendeu? Aí ela saiu assustada Ela disse Laura, que coisa é aquela ali, Laura Que coisa é aquela ali Meu Deus Puxa, aí a empregada Olha aí, eu me dei muito com você Eu fico com a sua cara Aqui é a casa do Papa Figo Saia daqui imediatamente Aí ela, como é que eu vou sair daqui Que lá na frente tem segurança E agora? Porque elas pessoas que tinham bastante condições, né E já que você é do interior Pessoas como você Quando desaparece Ninguém liga Aí minha avó ficou desesperada Aí ela, aqui é a casa do Papa Figo Sempre sumem pessoas, né Eu vou desligar a cerca elétrica Aí você sobe num pé de goiaba E pula Porque lá no quintal tem um pé de goiaba, né Quando deu meia noite Que minha avó escutou ele Traz ela, Laura Falando novamente Com uma voz bem feia Minha avó subiu em cima do pé de goiaba E pulou pro outro lado Onde os vigias não ficavam Quando ela pulou Ela machucou as duas pernas Ela saiu se arrastando na pista Aí foi que vinha passando um carro Com um casal dentro Foi que socorreu minha avó Uma história verídica Uma história real, galera Então Só de escutar Eu contei essa história pra vocês aí Pra você ter a noção Do que essa coisa é, mano É um relato bastante assustador O que aconteceu com a minha família Com a minha avó É algo verdadeiro Se você é novo aqui no canal, galera Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa seu like É muito importante Que você sempre dê uma olhada aqui no canal Pra ver se chegou vídeo novo E aguarde os novos vídeos, galera Porque os vídeos vão ser pesados Então sem mais enrolação Vamos pra mais Uma investigação Vem, vem, vem Vem, vem Ela tá aqui Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Sério, sangradou, lembra? As nossas motos tá lá na frente, galera Só que a gente escutou um barulho aqui Bem esquisito E a gente não sabe o que foi Tá gravando aqui, né, Jefferson? Olha aqui Tá gravando, mano? Tá, tá Cara Que barulho foi aquele, hein? Veio dessa direção, cara Tu vê isso? Que barulho estranho, cara Ai, tá no meio do nada Olha a selva lá, cara Olha lá Tá vendo isso aí? Estamos no meio do nada, cara Olha, é sempre bem o chão, viu? Poxa, que lugar esquisito, mano Eu sei, tem muita cobra por aqui O camarão jurava que essa aqui era por pomba, cara Aonde? Aí Aí É Com certeza Poxa, pai, que lugar esquisito Não sei se minha lanterna tá Tá no forte já, não? Tá Quero saber que barulho foi aquele Que vinha daqui Nessa direção, cara Quando a gente parou A irmã tá ali Aí começou o barulho Tu não viu? Ah, subiu Ou não sei se foi pássaro Pássaro, né? Ah, subiu, não foi não? A gente tá fazendo a pior loucura Porque se acontecer qualquer coisa com a gente aqui Desaparecer Ninguém vai saber Só quem sabe foi desviar Longe de tudo As motos aqui, galera Vou olhando sempre pra trás Porque aquele barulho veio de trás, tá ligado? Tá ligado Diz que só foi eu que escutei, cara Tu escuta esse cuchichado aqui nessa árvore? Tu escutou isso aqui, mano? É sério, cara? Tu escutou esse cuchichado aqui nessa árvore? Essa árvore tá cuchichando, cara Tu visse, não? Aquela árvore que a gente costumava Vai se balançar aqui Eu não sei, cara Eu escutei, mano Eu juro a você Eu não tô maluco, não, cara Eu escutei um cuchicho Um sussurro, tá ligado? Tá ligado Mano do céu, cara Cara, eu me assustei agora Tipo, caramba Pensava que tinha alguém aqui perto, tá ligado? Esse local aqui, gente Tem algum mistério Sei não, cara Ou é a alma das pessoas que morreram aqui E foram encontradas Eu não sei Eu não sei, cara Eu não sei, eu não sei Me subindo comigo, cara Tô joelho, né, cara? Tô joelho, né, cara? Vai, força, força, força Ela tá juntando a nossa Beleza? A parede Ei, ei, ei Toma, toma, toma Dá um zoom, dá um zoom Dá um zoom Parada é essa? Olha ela aqui, ela aqui Tá subindo, cara E tem dois copos aqui perto dela Bota, bota, bota Em cima dele a antena Tô filmando, cara Bota a antena aqui em cima dele Bota a antena em cima dele Isso Abre mais a antena Abre mais, abre mais Toma, dá um zoom Toma, dá um zoom Aqui, toma, toma Toma, toma Toma, toma Que merda ele tá fazendo, gente? Ele tá cheirando Ele não tá nada Eu sou todo Eu vou atirar Calma, calma Ela tá travada Ela tá travada Ela tá travada Ele tá olhando pra gente aqui, cara Olha Caralho, porque tá desfocando muito Olha lá, olha lá Que coisa é essa, cara? Tem outra pessoa ali, ó Tem dois copos nisso Segura aqui Filma aí, filma aí Filma aí Dá um zoom, dá um zoom nele Dá um zoom nele Desce, vai, vai Desce, 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 desce Desce, desce, desce Vai Vai, desce Desce, 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 mano Desce, mano O que é aquilo ali, cara? Não, não, mano Você viu aquilo, cara? Eu vi Eu só quero sim Você viu? Ai, meu Deus O bagulho se mexeu, mano É o papafigo mesmo, gente Se veste como gente Tu viu você lá subindo? Eu tô tremendo, ó Não era pra gente vir aqui não, pô Sozinho não dá, não, gente A gente ainda tá parado aqui fazendo o que, cara? Já era pra Mas a gente tá afastado já A estrada já é aqui na frente, galera A gente drogou aqui já a estrada Eu só parei aqui pra tomar um fôlego Mano do céu Cara Aquilo foi inacreditável pra mim agora, mano Não dá, não dá, não, cara Não dá, mano Não dá pra nós sozinho, não, cara Minha cabeça tá doendo demais, cara Tá doendo demais De uma pressão enorme, cara Olha minhas costas aqui Tá vendo minhas costas? Olha minhas costas Tudo ok? Tem nada? Tem nada, não Tem nada, né? Respira Eu tô em crise de pânico, cara Segura aqui Eu vejo isso Eu vejo isso com frequência Mas tô com crise de pânico, cara Tá ligado? Ele liga essa cama e vamos embora Ansiedade, eu acho, tá ligado? Ele liga, vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Não Eraso E E E E E E